Opa! Muito bem! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso canal Maternidade Sonho de Deus. Que alegria estar aqui com vocês hoje para rezarmos. Hoje nós vamos rezar com o Salmo 130, Abandono em Deus. Então, desde já, pegue a sua Bíblia, prepare o seu altar, mas acima de tudo, prepare o seu coração para rezarmos juntos hoje. Hoje nós vamos rezar pedindo Deus, pedindo Jesus a graça de que Ele nos ensine a pedir, de que Ele nos ensine a orar. Se nós formos olhar a palavra de Deus, os ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos através da palavra, nós vamos ter vários motivos, vários motivos para pedir a Jesus que Ele nos dê essa graça, para pedir a Jesus que Ele nos ensine a rezar. Primeiro que Jesus ensinou os discípulos o tempo todo. O tempo todo Jesus ensinava aos discípulos como pedir, como rezar, né? Entre para o quarto, feche a sua porta, se for pedir algo ao Senhor, que seja ali entre você e Deus. Reze assim, conforme ensina o Pai Nosso. Jesus ensinou o Pai Nosso para os discípulos, porque eles não sabiam nem como pedir, né? Então Jesus ensinou aos discípulos, olha, chama o meu Pai de Pai, Pai Nosso, que estás no céu, tenha intimidade com o Senhor. E até na cruz Jesus ensinou, né, Senhor? Se for possível, afasta de mim este cálice, mas com tudo que seja feita a Tua vontade. Então Jesus, Ele nos ensina constantemente o tempo todo a pedir. E nós precisamos pedir a Ele essa graça, assim como Ele ensinou os céus, assim como Ele ensinou os discípulos, os apóstolos, que nesta hora Ele desça do céu e nos ensine também. E desde já eu quero dizer a você que você prepare os seus pedidos para entregar a Jesus através do coração imaculado de Maria, através do coração de Nossa Senhora. Deponha a sua intenção, os seus pedidos aqui, nas mãos da Virgem Maria, para que ela possa levar a Jesus neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos, sobretudo, a unção do Espírito Santo sobre nós. Vim, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abre o seu coração nesta hora e peça ao Espírito Santo sobre você. Diga-lhes, vem Espírito Santo, fica aqui comigo. Vim de Espírito Santo consolador, preenche a minha alma. Vim de Espírito Santo abrasador, preenche o vazio do meu coração. Vim de Espírito Santo com os seus dons inefáveis. Restaura as minhas forças, restaura a minha alma. Vim de Espírito Santo e conduza os meus passos. Diga-lhes, vem Espírito Santo, ensina-me a falar. Vem Espírito Santo, ensina-me a viver as virtudes. O que é que você precisa nesse dia de hoje? Peça ao Espírito Santo. Diga-lhes, vem Espírito Santo sobre esta situação. Vem Espírito Santo, dai-me a unção necessária até no agir. Vem Espírito Santo, ensina-me a ser prudente. Vem Espírito Santo, conduza a minha vocação. Venha, Espírito Santo, sobre o meu matrimônio. Se você já é mãe, peça ao Espírito Santo que ele venha nesta hora sobre os seus filhos, sobre você. Que a luz do Espírito Santo revista toda a tua casa, todo o teu ser, toda a tua inteligência, todo o seu emocional. Que o Espírito Santo, nesta hora, desça sobre você, inundando inteiramente a sua alma, inteiramente o seu ser, o seu psíquico, o seu coração, a sua mente. Abandone-se no Senhor nesta hora. Abandone-se em Deus. Rezemos juntos, Salmo 130. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante, não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está a minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor agora e para sempre. Por todo o sempre, pelo resto de suas vidas. Nós devemos ser assim como diz aqui o salmista, tal como uma criança no seio materno, que não se preocupa com nada. Que não se deixa levar por nada, tal e somente para sugar o leitinho quentinho que a mãe lhe oferece naquele momento. Nós devemos ser assim, tal como crianças no seio materno, no colo de Nossa Senhora, no colo da Virgem Maria. Crianças essas que depositam toda a tua preocupação nas mãos de Nossa Senhora. Crianças essas que entregam todos os anseios do coração e da alma nas mãos de Nossa Senhora. Crianças essas que por hora, às vezes, não sabem nem o que pedir. Mas sabem que ali dentro do seu coração tem uma intenção, existe uma intenção. E como você não sabe o que pedir, você entrega para Nossa Senhora. E fala para ela, olha, leza para Jesus este meu pedido. Nossa Senhora é o caminho mais seguro para se chegar até Jesus. Porque ela não retém nada para si. Os filhos que são dela, que foram entregues a ela aos pés da cruz através de Jesus, são levados de volta ao Pai. Ela nos molda, nos prepara com todo o capricho, com todo o carinho e nos apresenta ao Pai. Então, não vos preocupeis com a demora da graça que está para chegar na sua vida. Mas continue a sua caminhada de fé esperando em Deus. Grudadinho com Nossa Senhora, íntimo da Virgem Maria. Ela irá levar os seus pedidos a Jesus. E Jesus, com todo o amor e carinho, vai te ensinar a forma certa. Como você deve pedir, como você deve agir. Como você deve fazer diante de determinadas situações. Olha, existem desejos e pedidos dentro da nossa alma que nós não devemos partilhar com ninguém. A não ser com a Virgem Maria e com Jesus. A não ser entregar a eles aquilo que aflinge o nosso coração. Para que as graças sejam derramadas em abundância. Para que as graças sejam derramadas de uma forma tão sobrenatural que quando as pessoas olharem para você, elas vão custar a acreditar que aquilo aconteceu verdadeiramente na sua vida. E só você e Deus saberá como isso aconteceu. Como essa graça aconteceu. Porque você entregou e falou com a pessoa certa. Você não ficou de tititi por aí. Não ficou reclamando para um, reclamando para o vizinho, reclamando para a sogra. Não. Você foi na raiz. Você foi na pessoa certa. Você entregou para a pessoa certa. E depositou a sua confiança e esperou com fé o tempo oportuno de Deus. E ali como Jesus nos ensina, né? Olha, se for pedir algo ao Pai, entra no teu quarto. Feche a tua porta e ora ao Senhor. Contudo, diga-lhe, Senhor, o meu desejo é esse. A minha intenção é esse. Mas, sobretudo, que se cumpra em mim a tua vontade. Esta é a minha vontade, Senhor. Mas, se estiver também de acordo com a tua vontade, que esta graça seja derramada e derramada em abundância na minha vida. Esta é a fé que nós temos que ter em Deus. Saber esperar. Saber esperar o momento certo. Não desanimar quando estiver demorando demais a graça para chegar. Quantas foram as vezes em que eu entreguei para Jesus alguns desejos, alguns pedidos e tomei de volta? Quantas foram as vezes em que eu depositei no Senhor a minha esperança, mas, ao mesmo tempo, eu ficava preocupada e dizia, meu Deus, a graça não chega, Senhor, que demora é essa? E, ali, eu começava a me organizar e a me planejar para fazer coisas diferentes daquilo que eu havia pedido para o Senhor, porque a graça ainda não tinha chegado. A minha confiança ainda não estava plena em Deus. E eu lhes digo mais. Se você depositou a sua confiança no Senhor e está esperando no Senhor, você irá passar por muitas provas. Sua confiança, a sua fé será testada por muitas vezes, mas eu lhes digo. Mesmo que você caia, retome-a com força total e com coragem, entregue novamente a Nossa Senhora e peça a ela o dom da fé e da fortaleza para que você não tome nada de volta. Porque Deus pode todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Nós só precisamos saber pedir e clamar da forma certa. E é por isso que nós te pedimos, Senhor Jesus, venha em nosso auxílio. Coloque as suas palavras na nossa boca. Ensina-nos a pedir, ensina-nos a rezar. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de nós. Mostra-nos, Senhor, o que devemos falar. Tem uma santa que diz assim, se queres receber muitos milagres, muitas graças, vá muitas vezes ao Santíssimo Sacramento do altar. Porque ali Jesus se faz presente, ali o Senhor está, vivo, verdadeiramente para te ouvir. Então, se preciso for, saia do seu comodismo, vá até o ostensório e chore nos pés de Jesus. Clame a Ele, que Ele irá certamente te ouvir. A presença de Jesus ali no Santíssimo, no Sacramento, é tão real, tão substancial. Às vezes nós não sentimos a presença do Senhor, mas Ele está lá, verdadeiramente a te esperar. Ele está lá, verdadeiramente, com os braços abertos para acolher a sua intenção e o pedido do seu coração. E se você não tem a oportunidade de ir até Jesus no Sacramento, no Santíssimo, peça a Virgem Maria que leve ao Senhor os seus pedidos. Que ela traça esse caminho de entrega verdadeira ao Senhor. Não desanimeis, não perqueis a fé. O Senhor logo te concederá a graça que você precisa. Versículo 1 Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante. Dobremos o nosso joelho diante do Senhor. Exaltemos o Deus Todo-Nipotente. É a Ele que devemos nos render e nos humilhar para sermos exaltados no futuro. Humilhe-te ao Senhor e receba dEle a glória devida que Ele mesmo preparou para você. Muito obrigada a você que permaneceu conosco até o finalzinho deste nosso momento de oração. Nesta hora vamos rezar a Virgem Maria, entregando a ela os seus pedidos, o seu desejo e os desejos da sua alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fique com Deus, fique na paz e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like, para que os nossos vídeos sejam cada vez mais recomendados. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.